Música Trazendo ele para fazer a festa no programa do KK, mais uma vez, Jonathan Mendes. Sinto que você já me esqueceu, meu coração responde por nós dois. Há tempo que você não liga mais, ou será que a gente não soube entender? Não é fácil te olhar e não te ter. Vou lembrar, vou sonhar com você. Vou cantar, levitar pra você. E encarnar pra poder te esperar. Música Vou cantar, levitar pra você. E encarnar pra poder te esperar. O tempo já passou, você ainda mora em mim. O gosto do seu beijo ainda sinto aqui. Ainda lembro do perfume cheiro de jazmim. Ou será que a gente não soube entender? Não é fácil te olhar e não te ter. Vou lembrar, vou sonhar com você. Vou cantar, levitar pra você. E encarnar pra poder te esperar. Música Vou cantar, levitar pra você. Vou cantar, levitar pra você. E encarnar pra poder te esperar. Música Olha o que você falou, as palavras ditas não se voltam atrás Disse pras suas amigas que eu era o único e que não tinha mais ninguém Mas foi só a gente terminar que você já pôs alguém no meu lugar Espero que não se arrependa que o amor vencido não pode durar Eu tô pagando pra ver se você tá feliz O coração partido ainda quer sorrir Não adianta me enganar com essa vontade de querer voltar Eu tô pagando pra ver se você tá feliz O coração partido ainda quer sorrir Não adianta me enganar com essa vontade de querer voltar Olha o que você falou, as palavras ditas não se voltam atrás Disse pras suas amigas que eu era o único e que não tinha mais ninguém Mas foi só a gente terminar que você já pôs alguém no meu lugar Espero que não se arrependa que o amor vencido não pode durar Eu tô pagando pra ver se você tá feliz O coração partido ainda quer sorrir Não adianta me enganar com essa vontade de querer voltar Eu tô pagando pra ver se você tá feliz O coração partido ainda quer sorrir Não adianta me enganar com essa vontade de querer voltar Eu tô pagando pra ver se você tá feliz O coração partido ainda quer sorrir Não adianta me enganar com essa vontade de querer voltar Eu tô pagando pra ver se você tá feliz O coração partido ainda quer sorrir Não adianta me enganar com essa vontade de querer voltar Eu tô pagando pra ver se você tá feliz Eu tô pagando pra ver se você tá feliz Oi, que legal gente, olha que bacana Ele aqui no nosso programa Mais uma vez Trazendo novidades Seguindo carreira solo E vai falar um pouco da sua caminhada Da sua história e do novo trabalho Lançamento aqui no nosso programa Pra todo o Brasil Fala aí meu parceiro Beleza Cacá, prazer mais uma vez estar aqui no teu programa Dizer que já são 26 anos de carreira São 15 CDs gravados E hoje estamos lançando Um novo trabalho no teu programa Um projeto aí pra 2021 E aproveitar e agradecer aqui meu produtor Silas da Guitarra Parceria com ele, ele está produzindo esse trabalho Gente boa Só agradecer a Deus mesmo E espero que a galera goste aí, é uma nova pegada Era forrozeiro, mas agora estou mudando o estilo É a cara do povão Está virando agora, no momento Sofrença Está sendo aceito aí, graças a Deus Já tem umas oito rádios tocando Isso é bom demais Então graças a Deus É sinal que a galera está gostando E pra contratar esta celebridade Pra todo o Brasil Qual o telefone de São Paulo? Já temos alguns shows aí Já agendados pra janeiro Olha, que bacana Pra contratar aí é 011 São Paulo São Paulo, né? São Paulo, né? Isso Alô, boa demais A gente já volta trazendo mais novidades pra você Enquanto isso Aguarde Alô, meu povo de todo o Brasil Precisa gravar Aqui é o lugar Aqui é o lugar Olha a festa Eu tenho orgulho de falar isso Esse menino aí, ó Mais de 100 mil seguidores Eu acho que nem mais trouxe com leite Tem, será que tem? A maior banda de forró do Brasil Puxa aí no Instagram E vê se tem 100 mil seguidores Trazendo ele Luiz de Ferrare Uou, uou, uou Uou, uou Uou, uou E quando a saudade bate no peito Invade aquela vontade de te ver de novo O coração pede socorro O meu coração partido pelo sorrimento Chore com saudade, momento Lembranças daqueles momentos Do teu abraço apertado Você deitada do meu lado E do teu beijo intenso e quente Que saudade da gente Se eu tivesse te beijado um pouco mais Te abraçado um pouco mais Você não teria ido embora Se eu tivesse enviado mais mensagens Desistindo daquela viagem Você não teria ido embora Se eu tivesse te beijado um pouco mais Te abraçado um pouco mais Eu não teria ido embora Se eu tivesse enviado mais mensagens Desistindo daquela viagem Você não teria ido embora Você faz tanta falta Você faz tanta falta Do teu abraço apertado Você deitada do meu lado E do teu beijo intenso e quente Que saudade da gente Se eu tivesse te beijado um pouco mais Se eu tivesse te abraçado um pouco mais Eu não teria ido embora Se eu tivesse enviado mais mensagens Desistindo daquela viagem Você não teria ido embora Você faz tanta falta E quando a saudade bate no peito Sua ausência tá fazendo mais estrago Que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro De cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Seu tendência tá fazendo mais estrago Que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Ô Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a pacada Ô Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Ô Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a pacada Ô Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa O Wig Ferralho pra vocês! Volta desgramada Ô, e moleque assanhado é esse homem? Pega na minha mão que eu vou desejar pra você feliz aniversário, muitos anos de vida, muita felicidade, muita paz, muito dia no bolso, tá bom? Aê, rapaz! E aí, trabalhando muito? Trabalhando demais Essa Rita é uma desgramada, né? É Você perdoa a facada mesmo? Perdoa Perdoa? Eita! Você conhece a Rita? Não Ela mora perto da sua casa, não? Não Ó a Rita aqui, ó É a Rita? Eita figura maravilhosa! Fala aí da sua caminhada, do seu trabalho É... O Gustavo Lima já chamou você duas vezes pra ir no show dele e não me chama por quê? Não sei Não sou o cantor, né? Cantor é você, né? É isso? Não sei Tem projeto novo pra esse ano de dois mil e um? Dois mil e um? É Né? Dois mil e vinte e um? Dois mil e vinte e um, né? É Aê! Dois mil e vinte e um? Sim Tem projeto? Tem É o quê? Música nova Música nova Vai lançar aqui, né? Vou Aê! Legal! Quer mandar alô pra alguém? Bom, quero mandar pra toda a minha família Isso Um beijo pra todos os meus amigos Fala do seu Instagram aqui também, que tá bombando aí, entendeu? Meu Instagram é Pra seguir você É o Luigi Ferrari Oficial Olha que legal Fala com quem você já tirou foto? Já tirou foto com... Como é que é? Com o Gustavo Lima Isso O Gustavo Cristiano Maior Maraíza É, só que eu cantei com eles Olha, sério, meu? Sim E eles também estão lá no meu Instagram Eles te seguem no Instagram? Ah, eu não sinto Você sabe de... Mas o fã clube do Gustavo Lima me segue Ah, isso é importante, hein? Que maravilha, hein? Fala aí, todas as redes sociais Como é que o povo faz pra te seguir e te inscrever no seu canal? Meu Instagram é Luigi Ferrari Oficial Meu YouTube é Luigi Ferrari E meu telefone pra contato é 13 97411 9693 Fala de novo Contato pra show é 13 Baixada, né? É 013 97411 9693 Aê, quer mandar alô pra alguém? Alô pra mamãe, pro papai? Eu quero mandar um Feliz Natal E também eu quero mandar um alô pro tio Tiago Que fez a música Você Faz Tanta Falta Pra Mim Olha, que bacana Tô muito feliz ainda com essa música E vai fazer muito sucesso, viu? Valeu Obrigado pelo carinho Quando tiver novidade, você traga pra nós, tá bom? Ai Eu trouxe Duas gêmeas para cantar hoje Ah, é Duas gêmeas Vamos chamar elas? Vamos chamar elas? Bom, meu clipe ainda vai estar em projeto Tá bom Mas pode chamar a gêmea Obrigado pelo carinho, tá? Olha Ele veio lá do CTN aqui pro nosso programa, né? A festa que tava fazendo lá E trouxe novidade aqui pra nós Enquanto isso Olha, daqui a pouco eu vou trazer novidade Aguarde aí Fala seu nome Suzy Suzy tem... Fala das suas redes sociais aí É Suzy Dias Instagram? Também Aí, quem quiser contratar é só falar... Procurar lá no Instagram Rose... Como é que é? Suzy Dias Suzy Dias Aí... Tá bom então Fala aí seu Instagram aí Andréia Dense Andréia Dense Muito bem E o seu? Sabrina Oliveira Sabrina Oliveira Perna fina corredeira Não, não Tô fina não É brincadeira, gente Olha, vamos trazer ele pra fazer a festa Diretamente do Ceará Esse cara que Sempre tá Trazendo alegria Nas TVs Nos rádios E nos palcos por aí O maior humorista do Ceará Ele... Rapaz, eu toquei muito tempo atrás No meu programa E hoje o cara aqui, ó Ao vivo e a cores Vamos trazer ele pra fazer a festa Por aqui Cantando no nosso programa Vem pra cá Motoca Segura, menino Pessoal que tá em casa As palmas, as palmas Quem tiver com a mão ocupada Taca a outra mão na cara do colega Moro bem pertinho de um forró Às vezes passo quatro noites sem dormir Começa quinta-feira até no domingo A noite inteira não me canso de ouvir Fico deitado balançando em minha rede Não gasto nada pra poder me divertir Só uma coisa vive me atrapalhando É um tal de eco que vive a me perseguir Eco de cantor Eco de sanfoneiro Eco de zabombeiro Eco de todo jeito Eco pra todo lado Já tô me acostumando Só eco de cantora Que eu tô gostando Eco de cantor De sanfoneiro Eco de zabombeiro Eco de todo jeito Eco pra todo lado Já tô me acostumando Só eco de câmera Que eu tô gostando Daqui a pouco chega a vez do apresentador Depois é o lino Moro bem pertinho de um forró Às vezes passo quatro noites sem dormir Começa quinta-feira até no domingo A noite inteira Não me canso de ouvir Fico deitado balançando em minha rede Não gasto nada pra poder me divertir Só uma coisa vive me atrapalhando É um tal de eco que vive a me perseguir Eco de cantor Eco de sanfoneiro Eco de zabombeiro Eco de todo jeito Eco pra todo lado Já tô me acostumando Só eco de cantora Que eu tô gostando Eco de cantor Eco de sanfoneiro Eco de zabombeiro Eco de todo jeito Eco pra todo lado Já tô me acostumando Só eco de cantora Que eu tô gostando Agora eu queria pedir o ecozinho Lino O ecozinho pra mim, por favor Aê Oi Essa música eu cantei num forró Aqui eu tô morando aqui na Zona Norte Isso No Fontales Isso Deu um forró lá chamado Forró do Desconfiado Ixi Maria Fui fazer um show lá Olha, não brinca Lotado Mas é um ambiente Que a galera Tem um porteiro Olha Você vai chegando O porteiro fala Tá armado? Aí eu falei Não tô não Então pegue minha faca Não pode vacilar aqui Bixi Maria Nossa É o chamado Forró do Desconfiado Ave Maria Só pra você ter ideia Quando a banda Camisa Moiada começou a tocar O Forró do Desconfiado E é O povo dança assim É o Forró do Desconfiado Desconfiado Deram uma facada no rapaz lá meia noite Rapaz Tava lotado Tava tão cheio Que o rapaz foi cair de manhã Quando o pessoal começou a esvaziar Forrózinho bom rapaz Eita nóis Será que tava lotado a casa mesmo? Muito bom Muito bom Obrigado viu Contra piada de Ceará Tem alguma coisa de piada De bebo De bebo Sabe igual? De bebo De bebo De bebo É Piada de bebo Piada de bebo Ah Porque tanta piada de bebo Você tem que ter cuidado Que não pode falar muitas coisas pesadas É verdade Não pode? Não muito né Mas Tipo assim Mas você falou eco de cantor Não falou aqui? Eco de cantor Você não falou? Sim Mas é um eco né Eco pode É o eco da caixa de som que sai né Eco pode né Eco de cantor É Eco Ah é Tá certo Isso não é palavra não Então pode falar Eu fui agora visitar o Ceará Eu tô com mais de ânimo aqui Em janeiro eu fui Sim Eu vim passar uns dois ou três anos por aqui né Em janeiro eu fui Já tá vencendo os dias Em janeiro agora eu vou de novo Eita nóis Da última vez que eu fui Eu levei um presente pra vovó Eu fui criado pela vovó Ih cara Vovó é sensacional Olha Dona Maria Vieira Ih Levei uma TV de plasma pra ela Nossa Ela não tinha Ela não conhecia a TV de plasma Só de tubo daquelas É daquelas grandonas Ficou falando mal de mim Ixi Bicho velho miserável Meu neto Me trouxe uma TV E faltando no tubo Acredita o negócio desse? E o povo fica perguntando E aí tá pegando muita gente Lá em São Paulo Meu amigo A única coisa que eu peguei em São Paulo Foi uma gripe Nossa Morro Pessoal pensava que era coronavírus A minha fase pra mulher Tá tão ruim Tá mais tão ruim Que eu marquei um encontro Com a mulher inflável Vixe Marquei um encontro Com a mulher inflável Ela furou Minha Tá brincando Sério Tô lhe dizendo Mas graças a Deus O negócio tá melhorando Eu conheci uma menina De 25 aí no Santana No metrô Santana 25 anos? Não 25 reais Oxê Essa aí é nova 25 reais Tô me dando de bem Tô me dando de bem Olha rapaz Obrigado pela oportunidade Imagina E pra contratar essa celebridade Como é que faz isso? É só ligar Para mim 11 9 3 3 3 5 40 97 Se furar Aí liga no Aí para liga É No 11 9 3 3 3 5 11 47 Ah tem as mídias sociais Olha Arroba Humor do Motoka Amor do Motoka De dia Não de noite Você é de dia né? Arroba Humor do Motoka Eita que legal Manda um alô aí Pra que você quiser Lá no Tiago Eu quero mandar um alô Pra todo mundo Que tá Muita gente que vê Né? O seu programa E Que vai ver também Pelas mídias sociais Que eu vou também Né? Olha Tá uma futucada lá É Então galera do Ceará Em janeiro eu tô aí Manda avisar logo Que eu tô chegando É Galera Vou levar o restante Da televisão da vovó E o vovô também É cheio de confusão O vovô ganhou Um iPhone Um iPhone No sorteio do supermercado Olha Ficou todo animado Foi receber Aí a moça foi lá Seu Francisca O que é que o senhor Vai fazer com o iPhone? Ele disse O fone eu vou botar aqui Pra me ouvir música E o E o É o smartphone Foi? Esse tá desse smartphone É verdade O que é que o senhor Vai fazer com esse smartphone? Ele disse O fone eu vou botar no ouvido E o smartphone Eu vou dar pra minha velha Pintar as unhas O pessoal lá do Ainda é um povo meio Né? Porque eu não sou de Fortaleza Eu sou do interior Do interior Do interior Nossa Você pode seguir a gente Nas redes sociais Olha TV Cacá Se inscreva lá Nosso canal Pra dar uma forcinha aí Pra gente aí E divulgar o trabalho Dos meninos aí Dos cantores Que estão sempre passando Por aqui ó TV Cacá Se inscreve lá Dá um like pra cima Ou pra baixo Mas não importa Eu tô escrevendo Tá bom demais Beleza? Verdade Obrigado pelo carinho Valeu galera Quando tiver novidão Tá isso pra nós Tá bom? Nós traz Manda um abraço Beijo pessoal de Fortaleza Beijo pessoal de Fortaleza Eu amo vocês Janeiro eu tô aí Opa Valeu Matoca Mas como o mundo da volta Esse cara Toquei tanto Essa música No meu programa E hoje ao vivo aqui A gente se conhecemos aí Numa festa No Largo 13 Em Santo Amaro A festa O Frank Aguiar Tava lá Daí pra cá Amizade Fora do comum Sempre almoçando junto Em Santo Amaro E amor de pessoa Ele Matoca Passou por aqui Já que a gente volta Alô meu povo De todo o Brasil Se inscreva no nosso canal Programa do Cacá E saiba mais Você pode assistir O programa do Cacá Produções No Youtube Programa do Cacá O apresentador mais animado Da TV Web Em todo o Brasil Grave seu clipe ou DVD Tudo com imagem Full HD Ligue agora 11 98178 5564 Fale com Cacá Produções Comerciais Chamada para festas Precisa gravar? Aqui é o lugar Aqui é o lugar A TV Cacá no Youtube Pra todo o Brasil Baixada Santista Canal 22 Temos também Lá em Barretos TV Cacá Pra todo o Brasil 24 horas Trazendo ela Pra fazer a festa Por aqui Cantando bonito Pra esse povo Vem pra cá Roselys A festa Começa agora Roselys 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 Estou louca pra te amar, como antigamente E de repente eu te encontro em um lugar Na mesa de um bar, pensando na gente Foi muito bom te encontrar, foi muito bom te abraçar Foi muito bom estar em teus braços e te amar Foi muito bom te encontrar, foi muito bom te abraçar Foi muito bom estar em teus braços e te amar Sabe quanto tempo espero pra te ver? Tô morrendo de saudades, saudades de você Saudades de você Sabe quanto tempo espero pra te encontrar? Estou louca pra te amar, como antigamente E de repente eu te encontro em um lugar Na mesa de um bar, pensando na gente Foi muito bom te encontrar, foi muito bom te abraçar Foi muito bom estar em teus braços e te amar Foi muito bom te encontrar, foi muito bom te abraçar Foi muito bom estar em teus braços e te amar Foi muito bom te encontrar, foi muito bom te abraçar Foi muito bom estar em teus braços e te amar Foi muito bom te encontrar Foi muito bom te abraçar Foi muito bom estar em teus braços e te amar Valeu, gratidão Mais um sucesso Beijo, Márcio Mó, compositor dessa música maravilhosa Sou louca por teu cheiro, doida como a sua voz Quando alguém fala teu nome, eu que perco a voz Eu tô tentando e não consigo mais te esquecer Porque pra sempre em minha vida você vai viver Tão dizendo que é loucura, mas é uma paixão Que foi chegando e tomou conta do meu coração Se for loucura, tudo certo, eu quero enlouquecer Faço de tudo, só não quero ficar sem você Esse meu louco amor Não foi brincadeira e já virou paixão Ainda sinto o teu ser, o toque das suas mãos Mesmo não te entender, eu consigo te ver Esse meu louco amor É puro e verdadeiro, procuro entender Odeio o mundo inteiro, mas vim pra dizer Que pior do que ser louca é ficar sem você Louca, louca Pior do que ser louca é ficar sem você Louca, louca Pior do que ser louca é ficar sem você Estão dizendo que é loucura, mas é uma paixão Foi chegando e tomou conta do meu coração Se for loucura, tudo certo, eu quero enlouquecer Faço de tudo, só não quero ficar sem você Esse meu louco amor Não foi brincadeira e já virou paixão Ainda sinto o teu ser, o toque das suas mãos Mesmo não te entender, eu consigo te ver Esse meu louco amor É puro e verdadeiro, procuro entender Odeio o mundo inteiro, mas vim pra dizer Que pior do que ser louca é ficar sem você Esse meu louco amor Não foi brincadeira e já virou paixão Ainda sinto o teu ser, o toque das suas mãos Mesmo não te entender, eu consigo te ver Esse meu louco amor É puro e verdadeiro, procuro entender Odeio o mundo inteiro, mas vim pra dizer Que pior do que ser louca é ficar sem você Louca, louca Pior do que ser louca é ficar sem você Louca, louca Pior do que ser louca é ficar sem você Louca, louca Pior do que ser louca é ficar sem você Louca, louca Pior do que ser louca é ficar sem você Oi, que legal, os aplausos do nosso programa Pra ela, Rosely Diretamente do Pernambuco, cantando bonito pra esse povo Rosely, obrigado pelo carinho, tá aqui mais uma vez o nosso programa Você já virou uma celebridade familiar da casa, hein? Obrigado pelo carinho Fica à vontade, fala aí, manda lou pra quem você quiser Imagina, mais uma vez eu quero agradecer o carinho de todos os públicos que me acompanham Gratidão mesmo, de coração, agradecer a você mais uma vez pelo convite Agradecer a Deus sempre em primeiro lugar Mas agradecer também a Tecáudio por me patrocinar aqui em São Paulo É verdade Tecáudio é uma fábrica de som e amplificadores Você encontra o melhor som pro seu evento Liga lá na Tecáudio, tá bom? E fornece som pra toda a Santa Epigênia, aquelas lojas, né? Isso, isso mesmo E eu quero agradecer muito Agradecer a presença aqui do Luiz, né? Das gêmeas também Olha, as foram maravilhosas Tá bom? Luiz, meu afilhado lindo, maravilhoso Olha o telefone da fábrica Tecáudio É isso aqui, ó 011 São Paulo 011 São Paulo 2035 2717 Tem o Zap também, né? É o 011 São Paulo É o 973 166761 Tecáudio A melhor Tem também as redes sociais pra encontrar Tá no Mercado Livre, né? Tem também Tem o Mercado Livre e tem no site também Tecáudio www.tecáudio.com.br Fábrica de caixa de som, de mesa É de tudo Com certeza E aproveitar e convidar Quem não me segue ainda nas redes sociais Começar a me seguir Rosilins Rose com Y Igual a gente fala lá no Nordeste Com certeza Em todas as plataformas digitais Quem quiser baixar meu CD também tá convidado Minhas músicas Tem clipe novo também no canal do YouTube Eita, que legal Se inscreve lá no canal do YouTube Me dá aquela joinha Quem gostar dá aquela joinha pra cima Quem não gostar Pode dar joinha pra baixo Que eu viro meu celular de cabeça pra cima E vejo a joinha pra cima Do mesmo jeito O importante é você assistir, tá bom? Valeu Mais uma vez, gratidão Aproveitando também Se inscreve lá no meu canal TV Cacá E dá um clique lá pra cima Pra baixo De banda de lado E tá valendo, beleza? E pra contratar celebridade O telefone é 011 São Paulo Fala aí 011 São Paulo Isso 98212 5928 Eita, que legal Vou entrar nas minhas redes sociais Que vocês conseguem contratar E levar o seu mais apimentado Pro seu evento Se não achar Liga pra gente aí Liga pro Cacá também Isso Tá bom, na produtora TV Cacá Obrigado pelo carinho Sucesso pra você Quando tiver novidar Traga pra nós Sempre, sempre Monta paz E monta os anos de vida E felicidade Amém Tchau, tchau gente Rosilize Rosilize no programa do Cacá Pra todo o Brasil Já que eu volto Alô meu povo de todo o Brasil Pra festas Precisa gravar? Aqui é o lugar Aqui é o lugar Tchau, tá bom TV Cacá Pra todo o Brasil No Youtube Olha, vou trazer ele Pra cantar aqui No nosso programa Mais uma vez Valcibrito Cantando bonito Pra esse povo Pra todo o Brasil Valcibrito Pode entrar Que a casa é sua Eu passei a vida inteira Pelos bares da cidade Nunca neguei pra ninguém Essa minha identidade Um amor em cada canto Desse mundo eu deixei Parecia uma loucura Só queria aventura Mas me apaixonei Naquela madrugada fria Fui em busca de prazer Encontrei muitas moças lindas Mas no meio de tantas meninas Conheci você Foi Foi amor à primeira vista Paixão que a gente se arrisca Eu senti quando lhe avistei Eu senti quando lhe avistei O cupido Me flechou a cor, eu sei Já larguei Já larguei a boemia O amor que eu queria Para sempre encontrei Para sempre encontrei Encontrei muitas moças lindas Encontrei muitas moças lindas Mas no meio de tantas meninas Encontrei muitas moças lindas Conheci você Foi 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 amor à primeira vista Paixão que a gente se arrisca Eu senti quando lhe avistei Eu senti quando lhe avistei O cupido O cupido Me flechou Me flechou Agora eu sei Já larguei a boemia O amor que eu queria Para sempre encontrei Já larguei a boemia O amor que eu queria Para sempre encontrei O amor que eu queria Não sei Uma欲� Pokémon Boa Floresta O batom na camisa foi o que restou A grande saudade de um grande amor Onde está a minha deusa? Foi tudo tão lindo, porém proibido Meu homem casado, ela tem seu marido Pra nossa tristeza No último encontro ela me abraçou E disse chorando, meu grande amor Não podemos mais se ver Naquele instante a terra se abriu Meu corpo tremeu, a voz não saiu Mas o meu coração chorando falou Não, não, eu não posso acreditar que perdi O seu cheiro ainda está aqui Flutuando em nossos lençóis Não, não, eu não quero acreditar que acabou Nossos beijos, nosso grande amor Tudo tão lindo que houve entre nós Nossos momentos ações Meu amor, eu te falei que tudo poderia dar certo Larga tudo bem, você sabe que eu ainda te amo Eu ainda te amo No último encontro ela me abraçou No último encontro ela me abraçou E disse chorando, meu grande amor Não podemos mais se ver Naquele instante a terra se abriu Meu corpo tremeu Não, 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 eu não posso acreditar que perdi O seu cheiro ainda está aqui Flutuando em nossos lençóis Não, não, eu não quero acreditar que acabou Nossos beijos, nosso grande amor Tudo tão lindo que houve entre nós Nossos momentos, ações Não, não, eu não quero acreditar que perdi O seu cheiro ainda está aqui Flutuando em nossos lençóis E não, não, eu não posso aceitar que acabou Nossos beijos, nosso grande amor Tudo tão lindo que houve entre nós Nossos momentos, ações Momentos, ações Nossos momentos, ações Momentos, ações Nossos momentos, ações Momentos, ações Nossos momentos, ações Oh, peito velho sofredor Aí não tem coração que resiste, que música bonita Olha meu povo de todo o Brasil Essa letra é dele Esse cara é grande compositor Essa música eu já falei pra você, vou continuar falando Reginaldo Rocha, saudoso Reginaldo Rocha Ele falava sempre assim, que aquela música, Garçom Ele bateu naquela música mais de 10 anos Até ela pegar De tanto ele cantar e tocar O povo falou, ah, tem que ir E pegou, Garçom, hein Verdade E essa música aqui, cara Você não pode deixar de cantar em lugar nenhum Que você for Que é essa música Que vai te dar o retorno Essa aí é a vitrina do teu sucesso É, o Batona Camisa é uma música muito legal Graças a Deus Eu tenho um prazer de cantar ela A música que você sente prazer de cantar ela É muito maravilhosa A Roseli Sábia Lide Quando você gosta de cantar música E se sente prazer Você já tá de boa com ela A letra sua, então, bom É verdade Essa música, cortando aqui o teu assunto Como eu não tenho essa música no CD Que você não me deu ainda o CD Aí eu pego o vídeo cortado no meu celular Eu coloco lá no carro Eu saio pro meu trabalho Vou e volto curtindo só ela O povo fala, só tem essa música no celular Eu falo, pra mim só Você acredita nisso? Não acredito em você, né Fazer o quê? É natal, meu Tem que acreditar em todo mundo, né? É verdade Obrigado Só que, ó Eu quero relembrar aqui Bem uma música que eu lancei aqui Em lançamento do seu CD aqui hoje Essa é a primeira? No seu programa Olha A primeira É Amor Primeira Vista Eu tive uma honra Ganhei um presente Do Pedro Borges E Evaldo Lucena Olha, Pedro Borges Isso Nesse ano que foi tão terrível De tanta perca, né? Eu tive uma glória De receber um presente Desde o Pedro Borges E Evaldo Lucena Então, grava, Valcil Eu mandei pra ele Ele falou Cara, tá aprovadíssimo Então, essa primeira música aí Amor Pra todos Opa Que o ano de 2021 Que seja melhor Do que esse Se tiver um ano igual a esse Estamos vivos, né? Já tem que agradecer a Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Nossa Senhora Aparecida Por estar aqui Já é uma honra É verdade Agora Vai melhorar com a fé em Deus Não pode acontecer mais um ano desse aí, não Então, cara Foi um prazer Mais uma honra Muito obrigado E pra contratar essa celebridade Telefone de São Paulo 11-946-87-6635 Redes sociais Olha Valcibrito Oficial Isso Valcibrito Oficial Eu gostei dele Valcibrito Oficial Isso Entendeu? No Instagram também Valcibrito Oficial E Valcibrito Oficial E Valcibrito Oficial E no Facebook, tá? E agradecer as balharinas também, viu? Feliz Natal pra vocês aí Você sabe que quando você vem no nosso programa Eu só contrato o top, né? É, lógico Rosiline Recebeu você, né, Clara? Rosiline tá ali É verdade, hein? Obrigado pelo carinho Obrigado Quer mandar alô pra alguém? Fica à vontade Mandar um abraço pra um garoto aqui Toda vez Falar Pô, você vai lá e não manda Mateuzinho, tá aqui, ó Pra você Pronto, mandou É Falou Você é chamada por chefões Pra mim, você não manda Então Mateus aí E toda a galera Lásmina que trabalha lá Eu sempre vou lá Sou bem recebido Na Rio da Manhã Mais uma vez eu repito Eu vou lá só Sou bem recebido, cara Caramba Mateuzinho e as meninas Galera toda lá Pô, gostam da gente Então é muito bom Lógico Beleza? Com certeza Obrigadão, viu, Negão? Valeu Prazer imenso estar com você mais uma vez Que Deus abençoe todos nós Já sabe Traga pra nós, tá bom? Tamo junto Beleza? Valeu Obrigado Passou por aqui ele Paulo Sibirito No nosso programa Obrigado pelo carinho Que Deus abençoe E ilumine a sua caminhada A gente já volta Aguarde aí Aldo Forrozeiro Tá vendo aquela mina com cara de patrocinha Ela não é santinha Ela não é santinha Quando ela cai na farra Beba até perder a linha Ela não é santinha Ela não é santinha A playboizada conhece o segredo dela Mete cachaça nela Mete aí que ela liberta Segura que é sucesso e espera Mas um vagabóis Bora xinha Lá vem aquela mina com cara de patrocinha Ela não é santinha Ela não é santinha Quando ela cai na farra Beba até perder a linha Ela não é santinha Ela não é santinha Lá vem aquela mina com cara de patrocinha Ela não é santinha Ela não é santinha Quando ela cai na farra Beba até perder a linha Ela não é santinha Ela não é santinha A playboizada conhece o segredo dela Mete cachaça nela Mete aí que ela libera A playboizada conhece o segredo dela Mete cachaça nela Mete aí que ela libera Mete cachaça nela Mete cachaça nela, mete aí que ela libera Eita porrazão vagabóis Isso é bom demais, de moral Tamo chegando Cheguei Puxa papai, sucesso no val Não tão louco vai A plaquijada começou e o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar A altura é grande, não importa A gente chama na canhota, puxa o rabo a mão Então adivinha quem ganhou O bovinha me escuta, sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Monta logo e vai Monta logo e vai Quicando e rebolando no galope do papai Quica papai, quica no galope do vagabóis Puxa papai, sucesso no galope do vagabóis Isso é bom demais, não tão louco do vagabóis Isso é moral, China Produções A plaquijada começou e o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar A altura é grande, não importa A gente chama na canhota, puxa o rabo a mão e toca Adivinha quem ganhou O bovinha me escuta, sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Monta logo e vai Monta logo e vai Monta logo e vai Monta logo e vai Monta que cande rebolando no galope do papai Monta logo e vai Monta logo e vai Monta logo e vai Monta que cande rebolando no galope do papai Puxa, puxa, puxa Puxa Isso é bom demais Falei que era vagabóis Oi que legal Forrozão pesado E aí rapaz Obrigado pelo carinho Beleza meu patrão O motoca sempre trazendo novidades aí no nosso programa Vocês são irmãos de sangue mesmo? Irmãos de pai e mãe Rapaz Olha aí rapaz Ei Como é bom né Quem é mais antigo no sucesso é você ou é ele? É ele Quem é que tá puxando o outro? Ele já deve ter uns quarenta anos de sucesso Eita nois Curista motoca Alto Forrozete tá aí há uns vinte anos, vinte e poucos anos Mas você mora aqui em São Paulo? Eu nasci e me criei no Ceará mas moro aqui em São Paulo há vinte anos Ih já virou paulista Só não fala arrastado né Quanto CD gravado? Já tem uns três Três CD Olha aqui Tudo forró né Essa pegada Forró Seu show é o que? Forró, sertanejo, brega, toca de tudo? Um pouco de tudo Quem canta na noite em São Paulo tem que saber cantar um pouco de tudo né É verdade Tem o nosso parceiro aí, Sandro e Sandrinho que já sabe a história da gente aí né É Aí manda pesado Já canta aí em algumas bandas de forró, vozão vagabóis Agora eu tô na carreira solo né? Alto Forrozeiro Olha Estamos aí na luta E pra contratar esse show aí como é que faz? 01 São Paulo né? Fácil demais 011 Isso 9514 76547 É só chamar que estarei lá fazendo meu forró do brega, do sertanejo Oi, que bacana né? Quer mandar alô pra alguém? Fica à vontade aí Mandar alô pra galera do Ceará, Mombassa, Fortaleza, Iguatua, Copiara Essa região central né? Que tá sempre nos apoiando Com certeza É verdade Nossos parceiros que são imensos né? E tem muito forrozeiro E hoje a gente tá aí na luta Com essa... Pandemia né Crise de pandemia que tá aí A gente tá sempre tentando inovar, tentando sobreviver né? Com certeza Mas com fé em Deus o nome chega lá Com certeza, se Deus quiser Agradeço a... Eu que agradeço, imagina que é isso Obrigado a todos Galera da produção, as meninas Opa As bailarinas maravilhosas né? É Eu que agradeço Obrigadão pelo carinho Deus abençoe Quando tiver novidade traz aqui pra nós, tá bom? Um abraço Aê, olha só Mais novidade no nosso programa A festa continua por aqui Na GT Restaurante pra todo o Brasil Alô meu povo de todo o Brasil Se inscreva no nosso canal Programa do Cacá E saiba mais Você pode assistir o programa do Cacá Produções No Youtube Programa do Cacá O apresentador mais animado da TV web em todo o Brasil Grave seu clipe ou DVD Tudo com imagem Full HD Ligue agora Onze Nove oito um sete oito cinco cinco meia quatro Fale com o Cacá Produções Comerciais Chamada para festas Precisa gravar? Aqui é o lugar Aqui é o lugar Muito bem A festa continua por aqui No restaurante GD Aqui na Zona Sul de São Paulo Na rua José Barros Magaldi Olha, número 1112, viu? Restaurante novo, aconchegante Olha pra você trazer a sua família E seus amigos Fica aqui, ó Nas proximidades da Zona Sul Aqui próximo do Irapaulim Atrás do Atacadão da M Boimirim Muito fácil, viu? Rua José Barros Magaldi Número 1112 Vem aqui, ó Saborear a melhor comida da região Lançamento no nosso programa Pra todo o Brasil Ele cantando bonito pra esse povo Cleiton Felipe Cleiton Felipe, apaixonando os corações É, a minha vida tá igual a sua Estou vivendo feito um cão de rua Estou bebendo pra esquecer de você É, a sua amiga ontem me falou Que deu pena quando te encontrou Que também está sofrendo e bebendo É, que a força paga o que a gente tem Não fica junto e não amar ninguém Estamos vivendo por viver Eu e você É, bem feito pra gente que nunca se amou A nossa história já se acabou E o remédio é esquecer de você De tudo que a gente passou É, a minha vida tá igual a sua Estou vivendo Estou vivendo feito um cão de rua Estou bebendo pra esquecer de você É, a sua amiga ontem me falou Que deu pena quando te encontrou E que também está sofrendo e bebendo É, que a força paga o que a gente tem É, que a força paga o que a gente tem É, que a força paga o que a gente tem É, que a força paga o que a gente tem É, que a força paga o que a gente tem De tudo que a gente passou Cleiton Felipe Apaixonando os Corações Quando estou perto de você Te olho e já sinto saudade Quando estou longe de você Te quero um sentimento me invade O que você fez pra mim Pra te querer tanto assim O que tem nesse seu olhar Que me fez se apaixonar Sorriso que encantou meu coração Me envolvendo de paixão Me faz viver Seu beijo dominou a minha vida Me deixando sem saída Não consigo te esquecer Quando estou perto de você Te olho e já sinto saudade Quando estou longe de você Te quero um sentimento me invade O que você fez pra mim Pra te querer tanto assim O que tem nesse seu olhar Que me fez se apaixonar Sorriso que encantou meu coração Me envolvendo de paixão Me faz viver Seu beijo dominou a minha vida Me deixando sem saída Não consigo te esquecer Sorriso que encantou meu coração Me envolvendo de paixão Me faz viver Seu beijo dominou a minha vida Seu beijo dominou a minha vida Me deixando sem saída Não consigo te esquecer 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 Pra mim é um prazer imenso Tá interpretando uma de suas canções Muito linda Pra mim foi um prazer imenso Eu falei pro meu produtor Faço questão de colocar no meu repertório E tá aí Vamos trabalhar ela E com certeza A gente vai fazer muito show com ela no nosso repertório Obrigado meu irmão Você trouxe novidade pra mim E eu trouxe novidade pra você Vem aqui Vem aqui Eita aí Nosso programa agora Mudou aí o esquema aí Olha, tudo novo Você não pode passar mal Porque agora tem uma enfermeira pra cuidar de você Eu tava até agora com a dor na perna Olha Só que ela não sabia Mas não pode tomar pinga com dor na perna Não, o remédio já passou, cortou o efeito Aí pode Manda alô pra quem você quiser Que a casa aqui é nossa Quero mandar um alô principalmente pra minha amiga Nieda Santos Ih, que legal Nieda Ramos, não é isso, Lino? Nieda Ramos? Nieda Ramos Já cantou aqui no nosso programa Essa segunda composição, essa segunda composição dela, né? Obrigado pelo presente, minha amiga Nieda Pra mim foi um prazer imenso também Colocar mais uma música Inédita Por autoria sua Obrigado de coração Por mais um presente Assim como o Valcibrito me deu Você também me deu uma composição linda Então obrigado de coração Por ter concedido mais um presente, né? É verdade, é agradecer, né? Com certeza, né? É mais justo, né? Olha, agradecendo a todos vocês Que estão sempre curtindo a gente Nas redes sociais TV, KK No Youtube, pra todo o Brasil Baixada Santista, Canal 22 E temos também, ó Em Barretos, né? TV, KK 24 horas Telefone pra contratar esta celebridade São Paulo, 011? Com certeza Fala aí, então vai Ligar pra LBN Produções e Eventos 011 Isso 8563 7682 Pronto Ligar pra LBN Produções E leva o Cleide Felipe pra qualquer lugar do Brasil O povo quer saber como é seu show no palco? É de tudo um pouco? Se toca e canta, como é que é? De tudo um pouco Cantando minhas músicas inéditas Música do CD volume 1 Volume 2 E agora Essas que eu apresentei Volume 3 Né? E fazendo Da atualidade do melhor Do Arrocha Ao Pizeiro De tudo um pouco Gosto pra todo mundo, né? Gosto pra todos os públicos, né? Aê, bom demais, né? A GD Lancho A GD Restaurante Agradecendo a todos os amigos e clientes E desejando a todos os amigos e clientes Um Feliz Natal Ano Novo Repleto de paz, saúde e alegria Esses são os votos da família GD Restaurante GD Lanchonete Em Santo Amaro Fala aí, filho Cacau, só tenho que agradecer E repetir mais uma vez Nosso telefone pra show Né? 011 São Paulo Isso 985 563 7682 É o telefone da LBN Produções e Eventos Igual entregador de Pix, ó Ligou Chegou Ligou, tá contratado Muito bem É A festa acaba por aqui Agradecendo Desde já A todos vocês Obrigado pelo carinho A família da TV KK Produções Agradece a todos vocês De coração, viu? Obrigado Até a próxima Se Deus nos permitir Tamo junto Tamo junto Muito bem Tamista Amigas Tamo junto Misa molha Alô Meu canal do Jaqueline Ser dos CDs Gil Produções Volta que é sucesso! Sim, já tô de novo, amor, você vai ver Vai doer, vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Tá doendo, né? Tá chorando, né? Tá sentindo uma pele Tá machucando, né? Judiando, né? Sei bem como é que é Eu nem te conto o resto E vem por aí, prepara o coraçãozinho Já tô de novo, amor, você vai ver Vai doer, vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Gustavo Paredões, Mini Paredinha, Aprevidas, Estouro do Sucesso Ainda estou sentindo a falta de você Sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha santa Que sabe eu acho alguém pra me fazer feliz E quero tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor, meu amor E que me queira bem Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não foi nada mais Com degrau na escada Pensamentos Absurdos Ganhei o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha santa Que sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Quero tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor, meu amor E que me queira bem Que me queira bem Não tenho sagen Não tenho mais volta Foi tudo final Está Quebre o que está É, não tem mais com você Lançamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda tô sentindo a volta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir Pra me tratar Que só não acho alguém pra me fazer feliz Que é tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor, meu amor E que me queira Pensamentos loucos Que palmoa nesta minha solidão O sonho de se dar Ainda tô sentindo a volta de você Pega para os sonhos e eventos, valeu! Mas tô sentindo a volta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir Pra me tratar Que só não acho alguém pra me fazer feliz Que é tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor, meu amor E que me queira bem Me queira bem Sucessão gostoso! E aí, meu grande amigo Sandrinho Aê, rapaz! Aí, trazendo sucesso bacana Aqui no nosso programa Mais uma vez Faltou um vocalista Mas aí os dois meninos Vieram aqui pra contar um pouco Da história da banda Fica à vontade Fala aí da banda, meu parceiro! Valeu! Porrazão, camisa molhada Sucesso bacana É um prazer mais ou menos Você tá aqui no seu programa aqui, viu? Prazer é nosso, imagina! Orgulhoso por esse convite, valeu! É, depois de Seis, sete meses parado, né? Sem fazer show Tá difícil, né? Uma agenda aí Mais de trinta show cancelado Hein? Oito meses? Nove meses? Ai! Vai morrer todo mundo de fome desse jeito E aí, rapaz? Depois de toda essa agenda de show cancelado Tá difícil, né? Tá difícil, mas Deus vai superar isso aí, né? Ah, com certeza! Deus em primeiro lugar, é verdade! Fala um pouco aí da sua banda Quantos anos nessa estrada Quantos CD gravado Fica à vontade, viu? Fala com a camisa molhada Tem mais de dez anos de carrelejada, viu? Já tem vários CD gravados, né? A mesma formação? A mesma formação Já teve umas mudanças, assim Vocalista Como toda banda sempre tem, né? É, sempre! Eu e meu primo tem Acho que uns Quantos anos? Uns 20? 25 anos E 25, 26 anos, né? Nós dois Legal, olha Mas sempre a gente trabalha com Com seis, sete músicos no palco Entendeu? É, porque também com os cachês de São Paulo Fica difícil trabalhar E agora com essa pandemia danada, hein? Dois ainda, fica difícil pagar o cachê Tá complicado pra dar Mas logo, logo Com fé em Deus vai recuperar E a gente vai voltar A subir nos palcos Fazer show Que é o que a gente sabe fazer É, trazer alegria pro povão Não é verdade? Com certeza, Cacá A gente Há um tempo atrás A gente trabalhava com seis, sete no palco Mas hoje a gente tá trabalhando em três E tá difícil Isso é mais pro Nordeste, né? Nordeste é banda com 25, malas sem alça Parece que tem 28 pessoas no palco Pra que tanta gente, né? É como tem emprego pra muita gente, né? Foi diminuindo Foi diminuindo A gente tá com três Estamos trabalhando em três hoje E pra contratar essa celebridade Como é que faz? Telefone de São Paulo? 011 São Paulo Isso 949-06-1042 Fala com o Sandrinho Produções Quer mandar alô pra alguém, não? Mandar alô pra toda a galera de São Paulo Que sempre tá curtindo os porrosão É, porrosão com a camisa molhada, né? Eita, aquele bacana Parceiro aí, ó Tamo junto, viu? Aí Tamo junto Obrigado pelo carinho Quando tiver novidade Traz aqui no nosso programa Você sabe que Aqui é igual coração de mãe Sempre cabe mais um, não é verdade? É, sei Obrigado mais uma vez Valeu Passou por aqui Olha, forrozão Camisa molhada Pode ir por aqui Obrigado pelo carinho Os meninos aí Sempre tocando Em todo lugar do Norte e Nordeste E daqui a pouco A gente volta trazendo Mais novidade pra você Aguarde Muito bem A festa continua por aqui Na GT Restaurante Aqui Na zona sul de São Paulo Passou aqui no nosso programa Ele, ó Luiz de Ferrari E hoje ele trouxe novidade No nosso programa Que ele tá vindo lá do CTN E trouxe as amiguinhas dele Pra cantar aqui Comemorando também O aniversário dele Que bacana Hoje tem novidade No nosso programa Logo, logo, logo Logo, logo, em breve Se retornando aí Mais uma Pra representar o programa do Cacá Pra todo o Brasil Quem vai vir aqui, Andréa? Pois é, Cacá Hoje temos umas atrações aqui Muito especial Olha Bastante, hein? Vamos lá Gente Gêmeas Rodrigues Domingues Desculpa Gêmeas Domingues Isso Olha que legal, hein? Essa nova geração Do sabor bombom Meninos e meninas Cantam som pra lá de bom Não quero ver ninguém parado Essa nova canção O ritmo gostoso Veio para emalar A nossa juventude Gosta de dançar Balanço panqueado No momento Eu te chamo para entrar Com muita elegância Vai descendo até o chão Demonstrando carinho Bota a mão no coração De leve se levanta sorrindo Essa é a nossa canção Bombom de cereja Alvo de maracujá Bombom de morango Você vai gostar A dupla tem um novo sabor Venha experimentar Bombom crocante Sonho de valsa Chocolate branco Bombom não falta Uma nova mistura Querendo compartilhar Com você Com muita elegância Vai descendo até o chão Demonstrando carinho Bota a mão no coração De leve se levanta sorrindo Essa é a nossa canção Bombom de cereja Alvo de maracujá Bombom de morango Você vai gostar A dupla tem um novo sabor Venha experimentar Bombom crocante Sonho de valsa Chocolate branco Bombom não falta Uma nova mistura Querendo compartilhar Compartilhar com você Olá, que legal, olha que bacana Receber essas celebridades no nosso programa Acho que tudo eu quero agradecer o nosso amiguinho Aí, ó, Luíde Ferrari Trouxe vocês aqui lá do CTN Pra cantar no nosso programa Cadê o Luíde? Vem aqui, Luíde Obrigado pelo presente que você trouxe pra mim, tá bom? Tá bom E aí, tudo bem com vocês? Começando essa caminhada Trabalho novo Já gravaram muitos programas de TV? Sim, graças a Deus Graças a Deus Fala o nome de vocês aí pro pessoal Acompanhar vocês nas redes sociais Bom, o nosso Instagram é Arroba Gêmeas Underline Domingues O nosso Facebook é Gêmeas Domingues E o nosso Youtube é Gêmeas Domingues Então já nos acompanha O meu nome é Lorena E o nome dela é Laura Que bacana Tem quanto tempo de carreira? Começando agora, né? Pela idade, né? A gente começou ano passado Isso Em julho Mas aí entrou essa pandemia E aí a gente não conta É só gravando programa TV E rádio Fazendo essas brincadeiras, né? Sim Aí, pode mais Eu fico muito feliz Você tá aqui no nosso programa Depois vocês programam mais música Duas músicas, sei lá E traz aí pra mostrar o trabalho de vocês Pra todo o Brasil Tá bom? Sim Quer mandar alô pra alguém? Alô? Eu queria mandar um beijo pra minha mãe Que tá sempre nos acompanhando Legal Eu queria mandar um beijo pra Paula Olha Eu queria mandar um beijo pro meu pai Isso E pra todo mundo que tá assistindo E pra contratar vocês Tem algum telefone específico? Sim O DDD é onde? É DDD 11 9 4 3 9 4 4 4 4 5 3 Repetindo DDD 11 9 4 3 9 4 4 4 4 5 3 E falando naquele beijo que você mandou a gente dar Eu queria dar um beijo pro meu filho Olha O Frederico, meu coelho Eu queria mandar um beijo pra ele Porque ele é meu chuchu Que legal Mas você tem que agradecer o nosso amiguinho aqui O Luiz de Ferrari Vocês sabiam do nosso programa? O programa do Cacá? Já acompanharam? Já falaram aí pra vocês? Alguém já falou ou não? A Paula A gente tava na CTN Aí ela falou Que tá a gente ir Meio que num programa, né? Então a gente resolveu vir Aí a gente tá aqui agora Olha Quando tiver no Vida Traz aqui pra nós, tá bom? Sim, muito obrigada Um prazer muito grande receber vocês aqui Quando tiver mais música Traz aqui pra gente, viu? Tá bom Obrigado pelo carinho, tá? Obrigada a gente Obrigado, Luiz De nada Valeu, tamo junto É o programa do Cacá É o programa do Cacá Oito um sete e oito um sete oito cinco cinco meia quatro Fale com o Cacá Produções Comerciais Chamada para festas Precisa gravar? Aqui é o lugar Aqui é o lugar Comerciais Obrigado.